O trigo segue firme com pouca oferta e boa demanda. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brantalize. A tendência para o trigo em meio a pandemia de coronavírus é de alta nos preços. O cereal é o segundo mais consumido globalmente, fazendo parte da cesta básica de diversos países, especialmente a Europa, que tem o maior consumo per capita do mundo. Segundo especialistas, metade da demanda interna no Brasil é atendida por meio de importações, principalmente da Argentina. Com isso, as cotações devem continuar em patamares elevados por conta do valor do dólar e o aumento das cotações internacionais, elevando assim os custos de importação em período de entre-safa no país. No acumulado de 2020, os preços do trigo em grão registram forte alta, 32,6% no mercado interno. Enquanto então a alta nas cotações globais foi de 22,4% nesse mesmo período. O Vlamir Brantalize comenta sobre o trigo, que segue firme com pouca oferta e boa demanda. Nosso amigo trigo segue firme no mercado a níveis de 1.050, 1.150 no mercado a tonelada. No mercado do sul e sudeste, pouca oferta, boa demanda, demanda crescente. O trigo importado segue firme, mesmo com o dólar em queda, ainda não dá indicativos de importação abaixo de 1.300 reais a tonelada. O trigo segue firme no mercado internacional também, está em alta. Parte do que o dólar baixa aqui está evoluindo em dólar, então o mercado demanda mundial em bom ritmo e com isso beneficiando o mercado interno. E vai beneficiar também a nova safra que está em plantio. O produtor otimista, correndo atrás de sementes de última hora ainda, de insumos para plantar. Há indicativos que deve ser um ano bom para trigo, então as condições aparentemente mais favoráveis para trigo. E com isso, há comentários aí que a gente vê do produtor, de 5 a 10% de aumento na área, nessa nova safra. Com isso, vamos aí com potencial de 6 milhões de toneladas para um consumo de 11 milhões de toneladas ou mais. Então, tudo que produzir vai consumir. Essa é a regra do trigo que segue firme no mercado brasileiro. Ensinar você a continuar recebendo as informações pelo nosso canal youtube.com.br. Se você receber o nosso link no seu WhatsApp, você vai clicar nessas letrinhas em azul aqui no finalzinho, que é o link do vídeo. Automaticamente, seu aplicativo youtube vai abrir no vídeo que você vai estar assistindo. Desta forma, você vai clicar em inscrito. Aqui eu já estou inscrito, ele vai estar em vermelho possivelmente. E clica nesse sininho aqui também, para você estar recebendo as notificações. Quando você clicar em sininho, vai aparecer aqui, ó, todas personalizadas ou nenhuma. Então, você marca todas, para você estar recebendo todas as notificações. Elas vão aparecer no seu aplicativo e também na sua página inicial. Aqui, ó, caixa de entrada, vai estar aparecendo aqui as notificações. Você clica e aqui você vai verificar os vídeos que a gente tiver publicado. Ok? Obrigado!